Esse é o namorado da Pessy, Mundo Torágio. Um vídeo feito pela Jujubinha, né, pelo que vocês estão vendo aí. Jujubinha é o carro-chefe do canal, né, vocês adoram os vídeos dela, eu gosto dos vídeos dela. Todo mundo aqui sai ganhando. Então, tamo junto aí, Jujubinha, espero te conhecer. Beleza, dito isso, agora é o momento da gente entender quem é esse novo namorado da Pessy, né. E caso vocês não saibam, a Pessy é uma nova personagem do Mundo Torágio. Eu já fiz um vídeo aqui no canal conhecendo essa personagem, cara, e eu posso dizer pra vocês. Os últimos vídeos que a gente teve no canal foi tudo falando sobre ela. O canal tá virando sobre a Pessy, literalmente. Enquanto tiver assunto pra falar sobre essa personagem, eu vou trazer, entendeu? Mas agora eu tô curioso pra saber, quem é esse novo namorado da Pessy? A Pessy mal chegou e já tem até namorado. Caramba! Bom, galera, pediram para que eu trouxesse um vídeo falando sobre o novo namorado da Pessy, que na verdade nem é um namorado, mas é um namorado... Pera, como que eu vou explicar isso? Fiquem no vídeo que vocês vão entender todo esse rolê. Mas antes, só peço que deixem o like e que se inscrevam aqui no meu canal, porque isso é muito importante, é que nós temos vídeos todos os dias e muitas informações. Então vocês não... É, eu também falo isso pra vocês, vão se inscrever agora lá no canal da Jujubinha, beleza? Porque o vídeo, eu só tô literalmente pegando emprestado, cara, pra gente ter conteúdo aqui pro canal. Mas se você também gosta dos meus reacts, né? Você gosta de como eu assisto os vídeos? Você gosta da minha pessoa? Você foi com a minha cara? Então se você é novo, caiu de paraquedas aqui, também te convido a se inscrever no canal, beleza? Aqui a gente tem vídeo todos os dias, entendeu? Eu tô trazendo vídeo todos os dias pra vocês. E tá vindo muita coisa nova pro canal, muita coisa legal. Então faz parte dessa comunidade se inscrevendo aí no canal, beleza? Mas então é isso, vamos lá. O novo namorado da Pesce é o Cajuzeiro. Pelo menos é o que ele colocou ali, né? Cajuzeiro namorado da Pesce. Eu acho que é auto-explicativo, né? Enfim, galera, eu não sei muito bem por que vocês gostam que eu comente sobre essas situações, mas eu acho que vocês gostam de zoar, né? Porque não é possível. Cajuzeiro namorado da Pesce. Eu tô começando a desconfiar que ele não é só o Cajuzeiro. Ele também é o namorado da Pesce. Olha, galera, não vamos julgar. Ok? É. Tá, o que eu tô entendendo aqui é que tá indo muito pro lado da zoeira, entendeu? Tá indo muito pro lado engraçado. Tipo, não é realmente levando a sério. Porque o que eu vi agora, tipo, atualmente, foi o... Como é que é o nome daquele menino laranja lá? Cremoenzo? Cremozedo? Teve vídeo no canal sobre ele, cara. Deixa eu abrir aqui essa aba aqui. Ok, foi esse vídeo aqui, ó. Framboenzo. É esse moleque aqui que tá aparecendo aqui mesmo. Pelo que eu entendi, esse Framboenzo aqui, ele meio que shippa ele com a zoome, tá ligado? E se a gente entrar lá no canal dele, tem muitos vídeos onde ele faz thumbs, assim, onde ele tá com a zoome. Então, realmente, a galera, as crianças Torajo, né? Que vocês costumam chamar aí. Elas se shippam com os personagens, mas pra fazer isso, elas têm que criar os próprios personagens dela, entendeu? Tipo o Framboenzo, né? Eu acho que o nome desse moleque deve ser Enzo. E ele criou um personagem pra se shippar com a zoome. E eu lembro que teve alguma coisa sobre isso lá no desenho das meninas superpoderosas. Cês acham que isso acontece só aí no YouTube? Não, acontece aí nas empresas grandes, tipo a Cartoon, né? Criador se shippa com a florzinho. Tá, a gente não encontrou nada aqui. Colocar meninas superpoderosas. Ok, foi esse aqui, mano. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Tipo, um dos desenhistas, eu não sei se era o criador, desenhista, o povo que trabalhava ali na menina superpoderosas, na criação das meninas superpoderosas nos episódios. Ele se desenhou e se colocou dentro, tá ligado, do desenho animado das meninas superpoderosas pra fazer a florzinho gostar dele. Cês sabiam disso? Tipo, um homem adulto, tipo assim, se desenhou, tá ligado, pra fazer a florzinho gostar dele. E é estranho, porque a florzinho, ela é uma criança, tá ligado? Então, tipo assim, pega muito mal pro cara também. Então, meio que as crianças tourajos fazem isso também com os personagens, né? Tipo assim, ah, eu quero me shippar com a peste. Então, tipo assim, eu me desenho, me coloco, tipo assim, numa folha de papel junto com a peste ali. E pronto, eu tô namorando a peste. Não, 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 não vamos julgar, tá? Mas assim, é complicado. É um pouco complicadinho. Cajuceiro namorado da peste. Ah, agora fizeram um caju. Desculpa, cajuceiro namorado da peste. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera? Nesses vídeos. É, porque eu acho que vem pérola por aí, será? Vamos, vamos. Gente, peraí, uma pausa. Eu acabei de perceber que eu falei o nome do cara errado até agora. Desculpa, cajurezo. Consegue ser pior. Cajureze? Então, não tem uma diferença? Tipo assim, é menos pior? Pra cajuzeiro, né? Porque caju é a fruta, pensei. Cajurezo. O que é isso? Oi, gente. Você viu o cajurezo? Sua verdadeiro namorado da peste. Gente, ele falou que ele é o cajurezo. Cajurezo? Não sei. E disse que é o namorado, o verdadeiro namorado da peste. Eu não tô sabendo isso não, viu? Que a peste não falou nada. Será? Será? Aí, traduzindo aqui, né? Que a voz é um pouco bugada. Ele disse que ela é só dele e de mais ninguém. E que era isso. Eu acho que ele foi bem claro na mensagem, assim, né? É, ele foi. Assim, gente, aparentemente não tem nada de muito errado, sabe? Teve uma galera que fez coisa bem pior. E assim, eu acho que todo mundo já tá acostumado com esse negócio de namorado da Zumi, namorada do Torajo, essas coisas. Porque depois que começaram, não pararam mais. Sempre tem uma pessoa falando, ah, esse é o namorado de fulano, ciclano. Tá sempre assim, né? Então fazer o quê? O que não pode acontecer é a galera ficar desenhando coisa mais 18. Isso aí já é um pouco mais complicado, né? Tanto que eu até falo aqui nos meus vídeos que isso tá estragando bastante a comunidade. Porque você vai entrar pra ver um negócio fofo e tem gente desenhando coisa errada. Principalmente naquele site que vocês já devem imaginar qual é. Então, assim, eu recebo comentários todos os dias de pessoas indignadas com tudo isso, mas não há muito o que ser feito. A verdade é que, infelizmente, em toda comunidade tem gente que faz coisa errada, né? Na comunidade gacha, na comunidade de Roblox. Em todas as comunidades não tem jeito, é impossível. Porque onde tem pessoa, tem problema. É, é isso. Se uma comunidade é composta por pessoas, logicamente, vai ter problema, cara. É importante a gente comentar, sim, sobre isso, né? Falar sobre os problemas, até porque as pessoas precisam ter consciência dessas coisas. Tipo assim, uma coisa que eu também percebi é que é um fato de que a peça, a personagem, tipo assim, no mundo Torajo, ela ficou muito famosa. Tipo assim, Torajo, né? Bruno, se você estiver vendo esse vídeo, que provavelmente não. Mas se chegar até ele, velho, continua com essa personagem, mano. Olha só, ela apareceu, tipo assim, um episódio, né? Lá no mundo Torajo. Pelo que eu sei, eu acho que ela já tá aparecendo nos outros canais que compõem o mundo Torajo. Só que, tipo assim, ela tá fazendo um sucesso absurdo, cara. Então, tipo, a falta que a gente tinha de uma personagem secundária... Secundária, não. Uma personagem feminina, tá ligado? Lá no mundo Torajo, é... Tipo assim, era muito necessária, mano. E a gente só tinha a Zumi como personagem, tipo, feminina. Então, você trazer uma nova personagem feminina, cara, tipo, isso ajudou muito, agregou muito. Tipo assim, cara, eu ainda fico impressionado com a fama que essa personagem ganhou, ao ponto da galera, tipo, fazer esse tipo de vídeo. Mas eu sei que esse tipo de vídeo não são feitos por pessoas adultas, né? Ou pelo menos pessoas sensatas. São feitos por crianças, tá ligado? E, tipo assim, na cabeça delas, elas tão arrasando. Olha só que legal. Eu namoro a fulana. Mas, tipo assim, quando a pessoa crescer, amigo do céu, ela vai sentir uma vergonha. E se você for criança e não faz esse tipo de coisa, você tem, ó, o meu apoio, beleza? Você tem o meu agradecimento. Você tem o meu respeito. Tão acontecendo. Mas, é claro que, infelizmente, não vai acontecer assim, de parar, né? A gente fala mais pra ter uma consciência sobre isso. Mas parar o que tá acontecendo não dá. É impossível. Não dá pra mandar na vida do outro, né? Então, se a pessoa quiser fazer, ela vai lá e faz. E não há muito o que fazer, infelizmente. O cajurei... Cajureiço? Cajuseiro? Olha, cajuseiro seria melhor, eu acho. Quem vota? Cajuseiro. Porque cajureiço é uma palavra um pouco complicada. Mas, enfim, eu já vi nomes complicados também. Eu tinha uma amiga que ela se chamava Liedzla. E era muito difícil pronunciar esse nome quando era criança. Liela. Lielas. Os nomes mais esquisitos que eu já vi na minha vida é o nome de um dos meus amigos, chamado Kitaro. Eu achei que era apelido dele, mas, na verdade, não. É o nome dele. Kitaro é o nome dele. Eu achei que ele era japonês. Um descendente japonês. Só que, não, o cara não tem. É realmente o nome dele. E o outro nome esquisito é o nome do meu próprio pai. Segura essa. O nome do meu pai é Ubirajara. Ah, é só Bira, né? Você falou o U pra dizer que é Ubirajara. Não, é Ubirajara. E eu sei que é um nome, assim, que é usado. Tipo assim, não é só meu pai que tem, mas é difícil de você encontrar. E eu lembro também que, na escola, eu tinha um amigo que o pai dele tinha o mesmo nome que o meu. Cara, eu falei, mano, nós somos irmãos. De verdade. Não porque meu pai pegou a mãe do meu amigo. Porque a gente tinha um pai com o mesmo nome. Cara, esse aí foi tão gratificante pra mim, velho. Pô, porque só meu pai que tinha que ter um nome esquisito. Convenhamos aqui, né? Não é um nome comum. Saiu assim, sabe? Li... Eu chamava ela só de Li, eu acho. Porque Li Edzla é muito difícil. Então, às vezes, acontece também, né? De nome de pessoas ser difícil. Quem somos nós pra julgar o Cajurezo? Olha, agora eu falei certo, hein? Não saiu o Cajuzero, não. Saiu Cajurezo. Mas tô penando um pouco pra pegar esse nome aí. Mano, sabe o que eu tava pensando um dia eu fazer algum vídeo no canal? Criando o meu personagem do mundo Torajo. O que vocês acham da ideia, mano? Eu acho que a ideia ia ficar muito boa, velho. Tá difícil. O Cajurezo ainda postou alguns outros vídeos. Mas nada de muito alarmante. Se vocês quiserem, podem olhar lá no canal dele. E é isso, né? Ele também fez a sua C do mundo Torajo, né? E ele fez a namorada do Torajo. Sem se assume uma outra. Eu achei bonitinho, assim. Porque aparentemente tá saudável. Não tá aquela coisa bizarra e suspeita. Porque tem gente que faz isso. Mas eu achei legal, achei fofo. Pelo menos até agora, tá? Pra deixar bem claro. Eu não sei o que ele vai fazer depois. Mas por enquanto tá normal. É isso, né, galera? O vídeo de hoje foi bem curtinho. Só comentei sobre o que vocês queriam. Acho que não tem muito o que falar também, né? Sei lá. É, Cajurezo. Você é um cara bastante estranho, né? Por estar se chipando com uma personagem 2D. Lembra o exemplo que eu dei, tá ligado? É das meninas superpoderosas. Do desenhista lá que você colocou no desenho. Pra se chipar com a florzinha. Que é uma personagem, né? Criança. Mas, tipo assim... Eu acho que não é tão bizarro quanto isso das minhas superpoderosas. Concordo com a Jujubinha. É bem normal. Tipo assim, mas eu não consigo ver isso aí e achar normal, tá ligado? Mas, tipo, de todas as coisas que a gente tem... Essa é a coisa mais normal e a coisa que eu mais fiquei, tipo... Sem realmente ter o que comentar aqui assistindo o vídeo, literalmente. Então, tipo assim... Tamo junto aí, Cajurezo. Cajurezo. Sei lá, mano. Não sei de pronunciar o seu nome. Mas não passe dessa linha, entendeu? Não vai ali pro lado, né? Rully, né? Que a gente conhece. Uma pausa aqui pra eu te apresentar o meu Instagram. Que é esse aí que tá aparecendo na sua tela. Se você tiver no Instagram, me segue lá, beleza? Porque por lá eu posso conversar com você. Você sempre teve vontade de trocar ideia comigo? Tipo assim, cara, eu sempre quis que você me respondesse. Eu queria realmente trocar uma ideia com você, André. Então, mano, é só me seguir lá no meu Instagram. Que é esse aí que tá aparecendo na sua tela, mano. Literalmente. É só você me seguir por lá. Show! Agora a gente vai falar sobre outra parada. O que que aconteceu? No final do vídeo de ontem, eu falei pra vocês que eu comprei uma caixa misteriosa. Exatamente. E essa caixa misteriosa, ela chegou. É, e eu vi, tipo, o que tinha lá dentro. E eu mostrei isso aqui ontem no vídeo. Sabe isso aqui? Eu mostrei no vídeo de ontem. E mostrei que era um botão. É, olha o que veio na caixa misteriosa. Um botão. E teve uma hora da noite, né? Que eu falei que eu tava deitado na minha cama. E, mano, do nada, tá ligado? Toda a luz do meu quarteirão e a luz aqui de casa. Ela apagou no momento que eu cliquei isso daqui. Então, ou seja, cara. Eu fiquei morrendo de medo. E eu quero apresentar pra vocês um negócio que também encontrei dentro daquela caixa. Eu encontrei um diamante azul. É exatamente isso. Óbvio, não é um diamante de verdade. É um diamante de brinquedo. Ou é aquele negócio que as pessoas usam na testa, tá ligado? Pra dançar... Dança do ventre. É, é tipo isso. Olha aí, ó. Dança do ventre. Vou mostrar aqui pra vocês que é isso aí, ó. É esse diamantezinho. E ele é bem resistente, de verdade. Se vocês verem aqui, eu tentei quebrar ele de todas as formas. E no final do vídeo também eu falei que isso aqui tem um lugar de encaixe. Então, eu pensei em encaixar isso aqui e apertar o botão junto com vocês pra ver o que que acontece. Só que sempre quando eu tento encaixar aqui, tipo, parece que não funciona, entendeu? Porque ele sempre fica... Olha, ele sempre fica caindo. Parece que não encaixa. Então, o que eu pensei? Eu pensei em pegar uma cola, grudar aqui na força mesmo. Não sei o que pode acontecer, mas vou fazer isso agora com vocês. Vamos ver o que que acontece quando eu grudar esse diamante aqui e ligar. Será que vai acontecer alguma coisa, tipo assim, esquisita? Tamo aqui, né, com a cola. A gente vai, né, colar agora. Vamos ver se realmente vai funcionar. Vamos passar a cola aqui, bem pouquinho, entendeu? Pra depois conseguir retirar. Essa cola aqui parece que é boa, hein? Tô com medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos colar aqui, ó. Colamos, galera. Colamos. Olha aí como é que ficou. Tá aqui, ó. Olha, ficou bonitinho. Eu achei que ficou bonitinho, pelo menos. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu só vou clicar no próximo vídeo do canal. Eu tenho que me preparar. Não é só clicar aqui, não. Vamos tentar clicar isso em pé, tipo, pra ver o que que acontece. Mas foi assim que ficou, ó. Tá ligado? Parece que realmente isso era pra acontecer. A vontade que eu tô pra clicar isso aqui é brincadeira. Mas vamos deixar aqui, né, e vamos finalizar o vídeo. Você aí, já deixou o seu like? Porque eu tenho certeza que você não deixou o seu like até agora, mano. Você quer que eu traga isso aqui amanhã no canal? Então, mano, você tem que deixar o seu like, velho. Sério, o like ajuda o canal demais. Você não tá entendendo o nível. É um cliquezinho assim, velho. Isso tá ajudando o canal demais. É isso. Um forte abraço. Se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima.